Olá, meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Antes de iniciar o vídeo, eu vou explicar para os irmãos o significado da palavra louvor. Vamos lá, louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Hoje, devemos exaltar o nome de Deus, devemos falar das grandezas que Deus faz tanto nos céus como na terra e não esse meio góspel que nós estamos vendo, onde o homem é o centro de todas as coisas e não Deus. E o primeiro hino que nós vamos mostrar nesse vídeo é de Rose Nascimento, Estou de Pé. Avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé. A letra diz o seguinte, vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. E quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé. É um louvor totalmente vingativo, aonde a pessoa que está cantando a música deve ser engrandecida e deve ser louvada pela vitória que ela teve. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, que diz o seguinte, Ou seja, devemos amar os nossos inimigos. Devemos orar por eles e não cantar um hino de vitória, dizendo que o meu amigo, o meu irmão, que falava mal de mim, olha onde eu estou agora, eu estou de pé, olha a minha vitória, olha agora como eu sou próspero, como eu sou abençoado. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Irmãos, se alguém precisa saber de algo seu na intimidade, é Deus. Não é o teu irmão, não é o teu vizinho. Se vocês têm algum problema com alguma pessoa que você não gosta dela, olhe para Deus. Agora não louve a Deus por uma vitória que você conquistou diante de um irmão. Não, ore por ele. E Deus certamente terá misericórdia dessa pessoa. A segunda música é de Damares, Alto Preço. A letra dessa canção diz o seguinte. Eu estou pagando, eu estou pagando. Um preço para morar no céu, eu estou pagando. Você está pagando um alto preço para morar no céu? Será que o sacrifício de Cristo na cruz não foi um pagamento final pelos nossos pecados? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz o seguinte. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O preço que foi pago na cruz é suficiente para Deus perdoar os nossos pecados. E o sangue de Cristo nos purifica de toda maldição, de todo pecado. Somente Cristo pode nos salvar. E pelo sacrifício dele, nós somos salvos. Que alto preço é esse que nós estamos pagando? O preço que foi pago lá na cruz é suficiente para que nós possamos ser salvos. E Deus certamente irá glorificar o nome do Filho dele, Cristo Jesus, por meio de nossas vidas. Agora, pagar um alto preço que já foi pago por Cristo, isso é uma heresia. Então, irmãos, analisem sempre os louvores que vocês vão cantar na igreja. Vejam se há base bíblica ou não. Não pensam que só por causa da melodia ser bonita, Deus irá gostar. E a próxima canção é de Tales Roberto, Filho Meu. A canção diz o seguinte Você está dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então, passa sua vida para o meu nome Nessa canção, o autor da música está passando de um Deus vingativo Um Deus que, se você não entregar a sua vida para ele, alguma coisa mal vai acontecer Mas, será que é isso que as Escrituras nos ensinam? Em Salmos capítulo 5, versículo 4 e diante, diz o seguinte Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça Contigo o mal não pode habitar O nosso Deus não é um Deus mal que transmite maldições, desprezo, nada disso Nosso Deus é misericórdia Nosso Deus tem um amor tão grande que deu seu filho no ingento para morrer por nós Agora, como pode uma pessoa escrever uma música dessa e dizer que é louvor um Deus vingativo Que, se você não entregar a sua vida a ele, certamente, alguma coisa vai acontecer na sua vida Você vai sofrer um acidente, ou você pode morrer a qualquer momento Então, se você não se entregar a Deus, alguma coisa vai acontecer Mas, é isso que as Escrituras nos ensinam? Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11 e diante, diz o seguinte Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio Mas, em que o ímpio se converta do seu caminho em viva Agora, esse Deus que, se você não entregar o seu caminho a ele Alguma coisa mal vai acontecer com a sua família, com você, ou com qualquer um que você ama Isso não é o que as Escrituras nos ensinam O nosso Deus não é um Deus vingativo O nosso Deus sempre estará com as suas mãos estendidas Para que aquele que se arrepender dos seus pecados, venham a Cristo E, verdadeiramente, Deus salvará essa pessoa Agora, o que essa canção transmite é um Deus que, se você não vier pra ele Alguma coisa vai acontecer com você E a próxima canção é de Eudes Molinha, metralhadora de Jeová A canção diz o seguinte Quebra tudo Deus, quebra tudo Deus, recebe essa metralhadora aí Isso é pegada gospel Irmãos, vamos entender o significado da palavra metralhadora Metralhadora é uma arma de fogo automática projetada para disparar tiros sucessivos rapidamente A partir de um cinto de munição Que são vários cartuchos presos entre si Ou de um carregador Geralmente, a taxa de tiros por minuto de uma metralhadora comum É de várias centenas Seu funcionamento é, em alguns pontos, similar a de um revólver Isso é pra vocês verem o ponto que a geração brasileira chegou ao cantar hinos que eles dizem ser gospel Ou canções espirituais Isso não é uma canção pra Deus Isso é totalmente uma canção antropocêntrica Ou seja, o homem é o centro de todas as coisas Como você canta uma música, como você louva uma música e menciona uma metralhadora O principal objetivo do louvor é engrandecer o nome de Deus Não devemos falar dessas coisas que procedem totalmente do homem Devemos falar das grandezas de Deus, das coisas que ele fez Dizer que ele é santo, adorado e exaltado Agora você pega uma música que não tem nada a ver, não tem uma passagem bíblica E você dizer que é louvor, isso é totalmente fora do contexto bíblico Em Jeremias, capítulo 10, versículo 12 em diante, diz o seguinte Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder Firmou o mundo com a sua sabedoria E estendeu os céus com o seu entendimento Aqui nós vemos o poder de Deus Como Deus é formidável Como Deus é maravilhoso E uma pessoa quer comparar Deus com uma metralhadora Isso não tem sentido Irmãos, por favor, tenham temor a Deus Não cante essas músicas na igreja E isso Deus não se agrada com essas coisas Engrandeça o nome de Deus cantando hinos espirituais Que sempre estará engrandecendo o nome de Deus E não essas heresias que as pessoas cantam nas igrejas E o próximo hino é de Priscila Alcântara O resto tanto faz A letra diz o seguinte Não podemos dizer que isso é uma canção Isso pode ser uma melodia para um namorado Para o seu esposo Mas para Deus isso não é O hino não menciona uma só vez o nome de Deus Não fala das maravilhas dele Não fala da grandeza dele Não fala do poder dele É uma mensagem meio oculta Se você pegar essa música E colocar em uma casa de show Simplesmente as pessoas vão achar Que essa música é para um namorado Para uma namorada Uma canção romântica Mas para Deus isso aqui não é Davi vai ensinar como devemos louvar a Deus Lá em Salmos capítulo 7 versículo 17 em diante Darei graças ao Senhor por sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores Ao nome de Deus cantarei louvores Devemos mencionar o nome de Deus Essa canção é praticamente oculta Não menciona o nome de Deus Não fala das grandezas de Deus E ainda chama isso de louvor Em Salmos 146 versículo 1 em diante Diz o seguinte Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor Louvarei o Senhor por toda a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus Enquanto eu viver Davi sempre menciona o nome de Deus Sobre todas as coisas Diz que Ele é Jeová Diz que Ele é Altíssimo Diz que Ele é Poderoso Diz que Ele pode fazer coisas impossíveis aos homens Agora, essa música pra mim é uma música pro namorado Pra uma esposa, pra um esposo Mas pra Deus isso não é Porque não menciona o nome de Deus Não fala sobre as grandezas de Deus Nem sei se isso é de Deus, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou do vídeo Não se esqueça, irmãos Inscreva-se no canal E ative as notificações Pra você receber o vídeo do canal toda semana E lembre-se Deixe sua curtida Pra que o canal cada dia a mais venha a crescer E que Deus abençoe Em nome de Jesus